Corte Número 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 Eu não vou, chama aquela pessoa, Gordinho do Piseiro Chama que é forró, essa Gordinho do Piseiro ao vivo Olha que eu vou passar com o lino, já fica a cabeça boa Mulher que passa por mim, vou chamar de mulher boa Ô bicha boa, ô bô, ô bô, ô bô, ô bô Ô bicha boa, ô bô, ô bô, ô bô, ô bô Ô bicha boa, ô bô, ô bô, ô bô, ô bô Ô bicha boa, aqui já passa por basura Passando seu material Esse é o pecado dos homens, foi Deus que votou Ô bô, ô bô, ô bô, ô bô, ô bô Ô bô, ô bô, ô bô, ô bô Ô bicha boa, ô bô, ô bô, ô bô Ô bicha boa Agora a moçada do meu piauí Olha que eu vou passar com o lino, já fica a cabeça boa E mulher que passa por mim, vou chamar de mulher boa Ô bicha boa, ô bô, ô bô, ô bô, ô bô Ô bicha boa, ô bô, ô bô, ô bô, ô bô, ô bô Ô bicha boa, ô bô, ô bô, ô bô, ô bô Ai, e mulher boa, ô bô, ô bô, ô bô, ô bô Ô bicha boa, ô bô, ô bô, ô bô, ô bô Ô bicha boa, ô bô, ô bô, ô bô, ô bô, ô bô Ô bicha boa, aqui já passa por basura Passando seu material Esse é o pecado dos homens, foi Deus que votou Ô bô, 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 ô bô, ô bô, ô bô Vem, vem, bicha boa, ô bô, ô bô, ô bô, ô bô Ô bicha boa, ô bô, ô bô, ô bô, ô bô, ô bô Ô bicha boa, ô bô, ô bô, ô bô, ô bô E mulher boa Vamos lá Galera do Paredão, nem mortos, barandezinho Ô bô, ô bô, ô bô Ô bô, ô bô Chama, jane, terra E vem dançar, vem dançar, sem gordinho, fizeram o vinho Tá passando, em gordinho, dançar Ô baca, subo E vem pra cabarela, vem dançar, marró Fizeram com boneirão, racharam o nó E apegaria, disputa, vem chegar pra cá Vem balançar, vem balançar E vem pra caloria, vem dançar lá E piseiro, amaneiro, roxar o nó E a pegada e a disputa vem chegar pra cá E vem dançar, deixa eu pegar E vem pra caloria, vem dançar lá E vem pra caloria, vem dançar lá E piseiro, amaneiro, roxar o nó E a pegada e a disputa vem chegar pra cá E vem dançar, vem dançar, vem, vem E vem pra caloria, vem dançar lá E piseiro, amaneiro, roxar o nó E a pegada e a disputa vem chegar pra cá E vem dançar, vem dançar, vem, vem, vem Chumelha Regogindo Pizarro ao vivo Alô, já tinha divulgações Galera do Paraná, então tô de bom Fora de quem, Henrique Pinks Olha o meu parceiro ali, não Alô, já tinha impressão Managem do Piseiro Oh baby, eu fico crazy Tenho macete Puta que pariu, que love Foda esse Que me faz delirar Tô a respeitar Oh baby, eu fico crazy Tenho macete Puta que pariu, que love Foda esse Que me faz delirar Tô a respeitar Eu fico louco demais Quando o tempo Olhando pra trás É gostoso Tô em cima de mim Tô em cima de mim É gostoso Tô em cima de mim Tô em cima de mim É gostoso É gostoso Para a ralhãozinha, pressão Galera do Paraná, então dois irmãos Pode dar só salto de remédio Ó baby, eu fico crazy Tenho macete Puta que pariu, que love Foda esse Que me faz delirar Tô a receita Tô a receita Ó baby Tô a receita Tô a receita Tô a receita Tô a receita Puta que pariu, que love Foda esse Que me faz viajar Tô a receita Tô a receita Vem! Eu fico louco demais Quanto tempo Olhando pra trás É gostoso Tô em cima de mim Tô em cima de mim É gostoso Tô em cima de mim Jardial de divulgações É gostoso Sim, sim Tô em cima de mim Tô em cima de mim É gostoso Tô em cima de mim Tô em cima de mim É gostoso Vem, vem Mas o fim de semana só próxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Vai ter uma queijada lá no sítio E o paredão ligada até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto Vambora aproveitar E hoje o médio é o risco Não vai parar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Só tenho uma condição e vou pegar você também Bora revoar, bora revoar Toca no paredão Bora revoar, bora revoar Chama do miser E CGP ao vivo Mas o fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Vai ter uma queijada lá no sítio E o paredão ligada até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto Vambora aproveitar Eu prometo não vai parar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Só tenho uma condição e vou pegar você também O bagaço Vambora revoar, bora revoar O piseiro da galera Vambora revoar, vambora revoar Chama com abração Tá cogindo o piseiro, vambora revoar E olave Vambora revoar, vambora revoar Eu sei, tô no povo distante, satisfaz, tô na onda do lance Passei de nave, ela nem viu, na rua da água, moçando dozinho Eu sei, tô no povo distante, satisfaz, eu tô na onda do lance Tipo Hollywood Com aquela vida, você não será capaz de tomar, tomar, tomar Com aquela vida, você não será capaz de tomar, tomar, tomar Com aquela vida, você não será capaz de tomar, tomar Com aquela vida, você não será capaz de tomar, tomar, courtyard É pra tocar no paredão Chama vem o monte do rio Chama vem o norte do rio Passei de nave, ela nem viu Na rua da água, apostando o fuzil Tô no vento, no bagulho instante Satisfaz, eu tô na onda do lance Passei de nave, ela nem viu Rua da água, apostando o fuzil Tô no vento, no bagulho instante Satisfaz, eu tô na onda do lance Tipo Hollywood Tô no vento, no bagulho instante 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 Tô no vento, no bagulho instante